A Deus pelo momento, pela oportunidade e das boas-vindas aqui do nosso deputado federal, o Sr. Lino Filho, em nome do prefeito, no qual a gente saluda todos os nossos vereadores que aqui estão presentes, secretários, lideranças, enfim, todo o nosso povo em geral, que contribui, que dá o máximo de si para que o nosso grupo continue firme e trabalhando em prol do nosso município. O ex-prefeito Chico Coenho, ver daqui o primeiro dama de Pequato Meharim, o prefeito de Igarapé Grande, enfim, todos. Obrigado pela presença, o prefeito irá dar as saudações de recepção em nome dele mesmo e que a gente possa, ao longo dessa caminhada, estar sempre juntos, fazendo o melhor. Creio que o deputado irá dar uma palavra e que nós queremos ouvir o melhor de si, que você possa oferecer em prol de São Raimundo, que eu tenho certeza que o nosso prefeito, ao mesmo tempo que ele quer melhoria para a nossa cidade, ele está fazendo uma divulgação daquilo que a gente melhor espera, a nossa Câmara Federal, representada aqui por ele, no nosso município. Então, muito obrigado. Obrigado. Eu queria passar aqui a palavra, representando todos os nossos vereadores, a vereadora...